De manhãzinha, quando eu chego na estrada Minha boiada pra invernada eu vou levar Não desce cabeça, é muito pouco, é quase nada Mas não tem outra mais bonita no lugar Ei boiadeiro, amarro gado no porral, boiadeiro Ei boiadeiro, amarro gado no porral, boiadeiro Ei, boiadeiro, amarro gato no currar, boiadeiro Ei, boiadeiro, amarro gato no currar, boiadeiro Ei, boiadeiro, amarro gato no currar, boiadeiro Ei, boiadeiro, amarrugado no corral, boiadeiro Ei, chapéu de pai é pra sol, chapéu de couro é pra espinho Quando eu entro na mata fechada de mim, eu for sozinho Levo o cavalo sereno, chapéu, perneiro e ximão Me deu seando meu camisinho, debaixo do chapéu de couro Mora eu, mora, meu pai, mora a família toda Debaixo do chapéu de couro, mora eu, mora, meu pai, mora a família toda De manhã logo cedinho, teve meu mano levantar Acendeu o candinheiro, começou a se arrumar E me disse bem baixinho, mano, eu vou viajar Foi tomar conta de mãe, eu disse pra ela não chorar Escutei berimba tocando, aonde vai, mano? Oi, 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 aonde vai, mano? Olê, mulher rendeira Tu azeiro tu te lembra quando nossa amor nasceu Olê, mulher rendeira Olê, mulher rendeira Todo dia a tua sombra conversava L e eu Olê, mulher rendeira Olê, mulher rendeira O tronco do zoateiro do lado do casimão Olê, mulher rendeira Olê, mulher rendeira Que da hoje tá gravado dois nomes de um coração Olê, mulher rendeira Olê, mulher rendeira Olê, mulher rendeira Olê, mulher rendeira Por detrás daquela serra tem uma casa pequenina Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Aonde eu fico da janela pastorando a minha menina Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Vou me ensinar a cantar o abolo porque eu te ensino a vaquejar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda 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 E o chapéu de lampeão era bonito e fechado Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Tinha prata pra todas as bandas, tinha ouro pra todo lado Olê, olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Eu ia ao cabra valento e que vivia no sertão Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Com duas armas na cintura, fora as peixeiras na mão Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Eu te ensino a fazer renda, eu te ensino a namorar Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda A pequena vai no bolso e a maior vai no jornal Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda Olê mulher rendeira, olê mulher renda Olê mulher rendeira, olê mulher renda Uma rede na varanda, uma porta com janela Cavalo solto no poste, a mureta, a sua cela Um lençol branco estendido entre tua coiabeira Casa de mar e bolonho no alto da cumeira Tem dia que eu tô na varanda, tem dia que eu vou radear Tem dia que eu tô na varanda, tem dia que eu vou radear Tem dia que eu tô na varanda, tem dia que eu vou radear Tem dia que eu tô na varanda, tem dia que eu vou radear Angola aí, Angola aí, Angola aí, Angola Arrei o ganga de corda pendurados na parede Um bebedor de tonel, que é tudo que nos mataram a sede Um cachorro perdigueiro, uma galinha só cadeira Matar burro por rebanho, não passar pela pudeira Tem dia que eu tô na varanda, tem dia que eu vou radear Tem dia que eu tô na varanda, tem dia que eu vou radear Angola aí, Angola aí, Angola aí, Angola Oi, o sol se pondo vermelho, o trepústulo a chegar O céu limpo, estrelado e o mais belo ar A varanda bem varrida e o meu perimbau na mão É o perfeito cenário pra uma avaliação Pois tem dias que eu tô na varanda, tem dias que eu vou avaliar Tem dias que eu tô na varanda, tem dias que eu vou avaliar Tem dias que eu tô na varanda, tem dias que eu vou avaliar Tem dias que eu vou avaliar Angola, Angola, Angola Eu só preciso na varanda, tem uma rede pra balançar Tem uma morena formosa e um berimba pra tocar O soceiro pra treinar e pra fazer radiação Contemplando a beleza no luar do meu sertão Tem dias que eu tô na varanda, tem dias que eu vou avaliar Angola aí, Angola aí, Angola aí, Angola Tem dias que eu tô na varanda, tem dias que eu vou avaliar Angola, 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 Angola Dona Maria criou sua filha com muita alegria sobre educar E as moças não fazem besteira, jogam capoeira, sabem vadear Dona Maria criou sua filha com muita alegria sobre educar E as moças não fazem besteira, jogam capoeira, sabem vadear Eu tenho uma que anda a cavalo, a outra anda de pé de caldo Eu tenho uma que é boa na agulha, a outra que é boa no ato Dona Maria criou sua filha com muita alegria sobre educar E as moças não fazem besteira, jogam capoeira, sabem vadear Eu tenho uma que toca pandeiro, outra toca de palco Eu tenho uma que entra no samba e manda o velhinho para o hospital Dona Maria criou sua filha com muita alegria sobre educar E as moças não fazem besteira, jogam capoeira, sabem vadear Eu tenho uma que é boa na faca, a outra é boa na navalha Eu tenho uma que usa um lente, a outra que usa um chapéu de palha Dona Maria criou sua filha com muita alegria sobre educar E as moças não fazem besteira, jogam capoeira, sabem vadear Eu tenho uma fera na rasteira, e a outra não é ruim a chapa E aquela que é boa de esquiva, não tem outro golpe, que ela não escapa Dona Maria criou sua filha com muita alegria sobre educar E as moças não fazem besteira, jogam capoeira, sabem vadear E as filhas e Dona Maria são bem diferentes, mas tudo igual Todas elas jogam capoeira, vadeia o som do animal Dona Maria criou sua filha com muita alegria sobre educar E as moças não fazem besteira, jogam capoeira, sabem vadear A Graúna fez morado, iaia na copa do Catolé A Graúna fez morado, iaia na copa do Catolé Se tu não conhece o corpo, eu vou dizer como é que é Catolé, dos que somer Catolé, dos que somer Catolé, dos que somer Catolé, dos que somer E quando os estravos fugiram procurando novos ares Catolé foi a palmeira que deu nome a palmar Catolé, dos que somer Catolé, dos que somer Catolé, dos que somer Catolé, dos que somer Catolé no pé tá seguro, mas se cai no chão tá maduro Catolé no pé tá seguro, mas se cai no chão tá maduro Catolé no pé tá seguro, mas se cai no chão tá maduro Catolé no pé tá seguro, mas se cai no chão tá maduro De Catolé, dos Quisomé O Assabiá O galho da laranjeira Que é a pedra da baladeira Vem voando pelo ar O Assabiá Na procura do raminho O galho para o seu ninho Bem longe do Cácará O Assabiá O galho da laranjeira Que é a pedra da baladeira Vem voando pelo ar O Assabiá Todo esse mundo afora Pois não existe gaiola Que enfrenta o seu cantar O Assabiá O galho da laranjeira Que é a pedra da baladeira Vem voando pelo ar O Assabiá Esse verso eu deixo dito Não tem canto mais bonito Do sertão ao de chorar O Assabiá Embalança, embalança 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 Embalança, 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 embalança Ei, bolsino da igreja que balança, mas não sai O capoeira balança, mas que vai, mas não vai Embalança, 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 embalança Quiso a janga e o arreio, pra pegar peixe, as ondas do mar Pra pegar peixe, as ondas do mar Quiso a janga e o arreio, pra pegar peixe, as ondas do mar Quiso a janga e o arreio, pra pegar peixe, as ondas do mar Quiso a janga e o arreio, pra pegar peixe, as ondas do mar Pega peixe nas ondas do mar É o riacho que corta o rio É o rio que corta o mar E o mar é morada de peixe, é meu Deus E o peixe é morada do mar Pela janga de uma rede Pega peixe nas ondas do mar Pega peixe nas ondas do mar Pega peixe nas ondas do mar Então ele é que tem força, queima contra a maré E a força que eu mais tenho é amar quem não me quer Pela janga de uma rede Pega peixe nas ondas do mar Pega peixe nas ondas do mar Pega peixe nas ondas do mar Minha mãe o amor é fina, hoje a mulher é reta Pega peixe nas ondas do mar 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 Pra pegar peixe nas ondas do mar Fica a vida boa, fica tendo meu amigo, onde mesmo te espera que mora o pior que eu Fica a irmã na lagoa, vou rimar minha canoa Fica a irmã na lagoa, leva na beira da canoa Fica a irmã na lagoa, vou rimar minha canoa Fica a irmã na lagoa, leva na beira da canoa Fica a irmã na lagoa, vou rimar minha canoa Fica a irmã na lagoa, leva na beira da canoa Fica tendo meu amigo, onde mesmo te espera que mora o pior que eu Fica a irmã na lagoa, vou rimar minha canoa Fica a irmã na lagoa, leva na beira da canoa Fica a irmã na lagoa, vou rimar minha canoa Fica a irmã na lagoa, leva na beira da canoa Fica a irmã na lagoa, vou rimar minha canoa Fica a irmã na lagoa da canoa Malabá é valente, é meu boi, é tenente, sou do aia Conhecido pela vapeira, mas por não tem vapeira, pra lhe derrubar Laço foi Malabá, foi Malabá, foi Malabá Laço foi Malabá, foi Malabá Foi Malabá, foi Malabá Foi Malabá, o meu sorocinho, se treinou no meio do Matagal Quero ver o mapeira, valente, é meu boi, é tenente, sou do aia Laço foi Malabá, foi Malabá Uma casa caiada, onde eu toque essa lama Onde a terra rachada, mostra que houve o lama Lá na mata fechada, tem mão de sopa e murana Que a loucinha desgarrada, faz o vapeiro, cai a fama Ei, a minha boiada, levou minha vapeira Ei, a minha boiada, levou minha vapeira Te ouve um merrante e um frato, mas é um merro que derrama Te sento que é apaixonado, pelo viva que enxerga e ama Que a noite o vapeiro lança, deitado por cima da rama Olhando o céu e o seu lado, lembrando do cara que me chama Ei, a minha boiada, levou minha vapeira Ei, a minha boiada, levou minha vapeira Vapeira, mas tocando a boiada, que eu sou a cumpada, me encanta E o gado na mata, se esconde o vapeira, procura, lhe espanta O ferido, sem caminho certo, se não pega o gado, ele cansa Sai fora, carrega a esperança, e no seu chapéu a lembrança Ei, a minha boiada, levou minha vapeira Ei, a minha boiada, levou minha vapeira Oi, meu chapéu e meu chibão, são a minha proteção Na corrida de morão, eu vou lá Vou vapeira 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 Vejo a boide na toada, na poesia cantada, no fugido da boiada Eu vou lá Vou vapeira Eu vou lá Vou vapeira Eu vou lá Vou vapeira Vou vapeira Vou lá Vou vapeira 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 Vai ter um mordentinho, tem que pra ir resistência Pra quem tem o seu destino, com orgulho e com delícia Antes do cantar do galo, tá no longo do cavalo No calor que a boiador, de noite pede perdão Com joelhos no chão, ora teu nome do senhor Eu vou lá Vou vapeira Eu vou lá Vou vapeira Eu vou lá Vou vapeira Vou vapeira Vou vapeira Vaqueiro anda de cavalo Vaqueiro anda de pão Meu trabalho é pegar gato lá pras bandas do sertão Vaqueiro anda de cavalo Vaqueiro anda de pão Meu trabalho é pegar gato lá pras bandas do sertão Mas vaqueiro anda de cavalo Vaqueiro anda de pão Meu trabalho é pegar gato lá pras bandas do sertão Vaqueiro anda de cavalo Vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão O vaqueiro sai de casa, já pra pedeira e irmão Entra na mata fechada, só volta com punhão Vaqueiro anda de cavalo, vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão Tudo que o vaqueiro quer é uma boa vaqueada E na festa de morão, hoje encontraram a rua Vaqueiro anda de cavalo, vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão O vaqueiro anda de cavalo, vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão Vaqueiro anda de cavalo, vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão Maria bonita guerreira, companheira de campeão Ela foi a escolhida, gato lá pras bandas do serrão Vaqueiro anda de cavalo, vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão Ei, eu queria ser balalho, balalho eu queria ser Pra andar de cintura do iaia na cintura de rimão Vaqueiro anda de cavalo, vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão Ei, mas vaqueiro anda de cavalo, vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão Vaqueiro anda de cavalo, vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão Vou lê, lê, balalho, pra partilha de cintura Quem não tem sapato pra com iaiá, não passeia no jato Vaqueiro anda de cavalo, vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão Ei, vai queiro anda de cavalo, vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão Vaqueiro anda de cavalo, vaqueiro anda de rimão Meu trabalho é cega, gato lá pras bandas do serrão Bandeira é couro e madeira Bandeira é couro e madeira Bandeira é couro e madeira Tocada na capoeira Bandeira é couro e madeira Tocada na capoeira Bandeira é couro e madeira Bandeira é couro e madeira Bandeira é couro e madeira Tocada na capoeira 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 Bandeira é couro e madeira Foi no calor do som É carro e suor Mas o pé de chuazeiro Que faz sobrar no terreiro O pagode no poder Mas bota paia, parrua Barre Olha a parrua Barre Olha a parrua Barre Olha a parrua Barre Olha a parrua Barre Barre Mas bota paia, parrua Barre A ranga é mal de raiz Quero ser com esse pó Que a inchada é quem diz O ritmo de baixo do sol Mas bota paia, parrua Barre Olha a parrua Barre Olha a parrua Barre Olha a parrua Barre Olha a parrua Barre Bota paia, parrua Barre Olha a parrua Barre Barre Cajueiro, bananeira Meu pé de laranja lima 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 Bananeira, cajueiro, meu pé de lima-limão Foi assim, era no roçado, mas no meu velho torrão Todo dia mesmo a vida pra cruzar da plantação Oi, cajueiro, bananeira, meu pé de laranja-limão Cajueiro, bananeira, meu pé de laranja-limão Foi bananeira, cajueiro, meu pé de lima-limão Bananeira, cajueiro, meu pé de lima-limão Foi bananeira, cajueiro, meu pé de lima-limão Foi bananeira, cajueiro, meu pé de lima-limão Para a lavoura crescer forte é custagem a versão Oi, cajueiro, bananeira, meu pé de laranja, limã Coleiro, bananeira, meu pé de laranja, limão bananeira, cajueiro, meu pé de limã, limão Iba, bananeira, cajueiro, meu pé de limã, limão Iba, bananeira, cajueiro, meu pé de limã Meu pé de lima Cajueiro, bananeira Meu pé de lima Meu pé de lima Meu pé de lima Eu pego laranja, lima, eu pego lima, limão Vou lá por trás daquela terra no riacho do cipó Eu vi um cabra correndo, tava numa pressa só Perguntei meu camarada, onde vai nessa carreira? Vou na ilha de maré, vou lá pra jogar capoeira Onde vai Caimã, Caimã, Caimã? Onde vai 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 Caimã? Com seu berrante na mão Só volta com a boiada Pra descansar no corão Porraquei, porraquei, porraquei Larga tudo Porraquei, porraquei Porraquei, porraquei Larga tudo Porraquei, porraquei Porraquei, porraquei Porraquei, porraquei Porraquei, porraquei Porraquei, porraquei Porraquei, porraquei Bom, lakeiro, bom, lakeiro, laçado Bom, lakeiro, bom, lakeiro 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 Epiáui da fé em sóia Bahia do xanomé Paraíba da cacaça E ser difícil pode ser E não bode nem o cheiro Natal tem um segredo Vem de estudos, 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 V E o valente quando chora faz a sua oração É saudade da moreno, a chuva, a lagoa, o chão Balança, balança e vai ao céu como um balão E essa dor que faz doer em mim, maltrata o coração E canoa no mar, balança, balança, mas não virou Coração do valente ainda tem medo do amor Canoa no mar, balança, balança, mas não virou E o coração do valente ainda tem medo do amor O valente quando tem saudade do seu amor Canoa no mar, balança, balança, mas não virou E o coração do valente ainda tem medo do amor E o sino lá da capela, balança, mas não virou Canoa no mar, balança, balança, mas não virou E o coração do valente ainda tem medo do amor Canoa no mar, balança, mas não virou E o coração do valente ainda tem medo do amor Canoa no mar, balança, balança, mas não virou E o coração do valente ainda tem medo do amor Canoa no mar, balança, mas não virou 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 Canoa no mar, balança, balança, mas não virou Canoa no mar, balança, balança, mas não virou Canoa no mar, balança, 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 mas não virou Canoa no mar, balança, 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 mas não virou Canoa no mar, balança, 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 mas não virou Canoa no mar, balança, 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 mas não virou Ela é boa de vela Tava na beira da praia quando o meu bem embarcou Foi o rosto mais bonito que as ondas do mar levou Minha canoa, ela é boa de vela Ela é boa de vela, ela é boa de vela Eu moro no ranchinho, tudo feito de cipó Café tá demorando, com certeza falta o bom Minha canoa, ela é boa de vela Ela é boa de vela, ela é boa de vela Minha cavalaria da princesa de Odora Cada cavalo uma cela, cada cela uma senhora Minha canoa, ela é boa de vela Ela é boa de vela, ela é boa de vela Da sua casa pra mim, acorre o rio e assumir Você de lá dá suspiro, eu daqui suspiro Minha canoa, ela é boa de vela Ela é boa de vela, ela é boa de vela Tudo a dizer que por aí, nosso amor se acabou É mentira de quem disse, ele apenas é louco Minha canoa, ela é boa de vela Ela é boa de vela, ela é boa de vela Não acontece que tu vinha, faria o dia maior Tava no ranchinho, tá verde, puro e ao raio do sol Minha canoa, ela é boa de vela Ela é boa de vela, ela é boa de vela Minha canoa sekostou Minha canoa, ela é boa de vela Minha já c звaz, alemã Aben, minha canoa, ela é boa de vela Minha canoa, ela é boa de vel